O Caminho da Verdade O Caminho da Verdade O meu rio é o Tejo, o Tejo é meu rio Minha canção é o fado, o canto ao desafio O meu partido é Lisboa, Lisboa Verdade Sete colinas de amor na minha cidade Queremos encontrar o rumo, o caminho da verdade Queremos encontrar a esperança, o futuro da cidade Queremos uma força viva, sem ter medo de fazer O que a cidade precisa, eu ouvi dizer O meu rio é o Tejo, o Tejo é meu rio Minha canção é o fado, o canto ao desafio O meu partido é Lisboa, Lisboa Verdade Sete colinas de amor na minha cidade O meu rio é o Tejo, o Tejo é meu rio Minha canção é o fado, o canto ao desafio O meu partido é Lisboa Verdade O meu partido é Lisboa, Lisboa Verdade Sete colinas de amor na minha cidade O meu rio é o Tejo, o Tejo é meu rio Minha canção é o fado, o canto ao desafio O meu partido é Lisboa, Lisboa Verdade Sete colinas de amor na minha cidade O meu rio é o Tejo, o Tejo é meu rio Minha canção é o fado, o canto ao desafio O meu partido é Lisboa, Lisboa Verdade Sete colinas de amor na minha cidade O meu rio é o Tejo